Olá, criançada! Eu, Joaquim, na aula de arte hoje, quero curtir, cantar, divertir com vocês! Vamos lá! Isso é tudo que eu desejo! Pão, 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 pão de queijo! Pão, 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 pão de queijo! Pão, 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 pão de queijo! Mais gostoso que um beijo! Por fora ele é crocante, por dentro com pra de hoje! Sai do fundo bem quentinho, mexe até com o vizinho! Você não vai resistir, quando a forma vai sair! E minha mulher já tá pronta! Outro é bom demais a boca! Pão, 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 pão de queijo! Pão, 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 pão de queijo! Isso é tudo que eu desejo! Pão, 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 pão de queijo! Pão, 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 pão de queijo! Pão, 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 pão de queijo! Mais gostoso que um beijo! Por fora ele é crocante, por dentro com pra de hoje! Sai do forno bem quentinho, mexe até com o vizinho Você não vai resistir, quando a forna tá saindo Vem que a mesa já tá pronta E treva de massa, pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Isso é tudo que eu desejo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão